Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou comentar um pouco sobre a história de um alemão e de uma brasileira que se casaram sem nunca terem se conhecido pessoalmente. Ficou curioso pra saber como é esse vídeo? Então, bora com o que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto que me ajudou a emagrecer 25 quilos. Em um primeiro momento a gente fica, nossa, quanta coragem, né? Eu me lembro que teve um dia que eu conversei com um amigo meu sobre isso, sobre uma menina que conheceu o cara pela internet na quarentena e resolveram morar juntos e ele abriu um pouco minha mente porque eu era muito contrária a esse tipo de situação, eu achava que você precisava conviver mais e conhecer mais. e ele falou que pode dar certo, né? Esse tipo de caso, assim, as pessoas podem se conhecer, pode ser como ganhar até na loteria, né? Pode ser que dê certo, eu não sei. E aí eu fiquei pensando, é, pode ser que dê certo. É que eu sou um tipo de pessoa um tanto quanto desconfiada em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que ter sempre um pezinho atrás, sabe? Porque as pessoas pela internet, elas mostram aquilo que elas querem mostrar, né? É, a sua melhor parte. E todos nós temos nossos defeitos e qualidades. A questão é, você vai aguentar conviver com os defeitos dessa pessoa? É preciso que os defeitos venham à tona. Você precisa conhecer as sombras do seu parceiro, não só a luz. Porque aí você vê se você consegue conviver ou não com esse tipo de defeito, né? A história deles é bem inusitada, é bem interessante. O alemão chama-se Timo Amstad, ele tem 45 anos. E a brasileira chama-se Cíntia Araújo, tem 39 anos. E eles se conheceram por 20 dias e já se tornaram marido e mulher. Vou contar um pouco da história deles. Eles foram apresentados por um pastor da cidade de Ribeirão Preto. Esse pastor já conhecia os sonhos, os desejos da Cíntia. E ele conhecia o Tim morando na Alemanha e com o ministério na África. No primeiro dia, sem se conhecer, a gente falou duas horas, contou Cíntia. A conversa foi evoluindo até eles deixarem a câmera ligada por praticamente 24 horas. Como se estivesse morando na mesma casa. O casamento foi à distância, porque nenhum dos dois poderia pegar um avião por conta da pandemia do coronavírus. Ou seja, eles se casaram sem nenhum contato. Apenas conversando via conferência, via câmera, enfim. Eu sei que nem todos se casariam com uma pessoa que nem viram pessoalmente. Sim, de fato. Meus amigos me disseram que eu era louco. Ah, pode ser. Eu explico para eles que me apaixonei por ela porque Cíntia tem atitude, personalidade correta, além de ser linda. Ah, isso é romântico, vai. Temos os mesmos planos. Isso é bom. Tudo que sei sobre ela é suficiente para mim, completou a noiva. Após quatro dias de casados, finalmente os dois conseguiram se ver no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Muito emocionados, os dois trocaram alianças lá mesmo e se beijaram. Ah, que romântico. Eu gosto dessas histórias. Apesar de eu não ter coragem de me ver, mas eu gosto. Assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? Conheça as pessoas, se você puder. E conhecer as pessoas não é só questão física, é como eles falaram. Eu gostei da personalidade dela. Eles provavelmente conversaram muito. E isso é muito importante. Você conversar com a pessoa, saber quais os planos dela para o futuro. Se ela pensa em ter filhos ou não. Se ela pensa em morar aqui no Brasil ou em algum outro país. Enfim, gente. Conheça as pessoas antes de entrarem em um relacionamento, entende? Para ver se existe compatibilidade. Para ver se as ideias batem. Para ver se vocês têm harmonia. É importante que o casal seja amigo primeiro, né? Até mesmo as brigas, quando elas ocorrerem, tem que perceber como que é a reconciliação. Se ela é feita de uma forma harmoniosa. Se o outro é orgulhoso demais, nunca pede desculpas. Se a pessoa te elogia. Se você se sente bem com a pessoa, sabe? Eu acho importante se sentir segura. Emocionalmente falando, sabe? Porque tem pessoas que você não se sente segura. Você não sabe se a pessoa vai estar lá amanhã ou não. Enfim, eu quero saber de você aí de casa. O que você achou dessa história. Me deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Põe mais um clique em você, já estará inscrito. Me sigam lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau.